Eu já estou aqui com a Cristiane Pagleder, diretora de grupos de estudo da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom. Boa tarde. Nesse mercado competitivo de hoje, basta somente dominar uma determinada área ou o profissional tem que ser assim, multitarefas? É, na realidade o profissional precisa conhecer um pouco de cada área, de cada setor do mercado de trabalho, mas ele precisa também ser especialista, ser muito bom em alguma coisa. Tem que ser muito bom naquela área e ter uma visão geral, é isso? Uma visão geral, exatamente. Com a capacitação profissional, qualquer pessoa pode desenvolver aptidões que antes achava que não tinha? Pode, pode. Na realidade, no decorrer de uma capacitação, de um desenvolvimento, as pessoas às vezes podem até se surpreender com algumas descobertas de aptidões, habilidades adormecidas. Então, durante um desenvolvimento, um treinamento, a pessoa pode sim se deparar com novas aptidões. Um fantasma que ocorre na maioria das pessoas que estão à procura de emprego e gera uma ansiedade, uma expectativa muito grande, é a entrevista. Quais os principais erros para o pessoal não cometer quando for fazer a entrevista? De comunicação que as pessoas cometem nas entrevistas, durante as entrevistas. Eu costumo, assim, perceber e dizer que existem dois tipos de pessoas que lidam diferente com a ansiedade, com as entrevistas, né? E que é um momento de ansiedade, então existem aquelas que acabam falando muito por causa da ansiedade, falam demais... É, não deixam o entrevistador perguntar, nem intervir. E existem aquelas que se trancam, né? Então, nenhum desses extremos é bom para alcançar o resultado, que é conquistar aquela posição, aquela vaga de trabalho. E o que vestir? Que roupas a gente deve evitar durante uma entrevista? Essa é uma área, assim, que é sempre bem falada, né? Na verdade, tu tens que vestir roupas um pouco mais sóbrias, um pouco mais discretas. E cuidar, assim, para não ir com decotes muito grandes, saias muito curtas, né? E também, assim, alguma coisa que mostre alguma falta de cuidado. Assim, para mulheres fica fácil, mas e para os homens? Para os homens. A gente fala sempre da saia curta e decote, mas e os homens? É, cores muito fortes, né? Cores muito... Laranja, vermelho... Agora tem a moda do colorido. É, do colorido. Na realidade, assim, se o ambiente for um ambiente de agência de publicidade ou de mídia, né? Às vezes isso pode alterar um pouquinho, assim, na hora. Mas, normalmente, é o Recursos Humanos que vai fazer também uma parte da entrevista, né? Então, a pessoa também não pode fugir muito, assim, do que é o adequado para vestimenta na hora da entrevista. O que as pessoas vêm falar quando são questionadas sobre a vida pessoal? Elas devem ser sinceras, elas devem falar a verdade, elas devem expor, não precisa entrar em detalhes, né? Se está passando por alguma situação mais difícil. Então, ela deve colocar isso e também não se alongar muito nessas questões. Mas deve trazer com sinceridade a sua posição na questão familiar, pessoal, social. Gente, uma coisa que a pessoa reclama muito é da falta de emprego ou de não durar nos empregos. Quais os principais erros que as pessoas cometem que comprometem o sucesso profissional? Que queimam o profissional? É, eu acho que, assim, que essas perguntas que tu me fizeste antes, né? Tudo que as pessoas, às vezes, não se preparam, não planejam, não veem, assim, não verificam se o seu projeto pessoal está alinhado com o seu projeto profissional. Então, às vezes, as pessoas acabam atritando dentro da empresa onde estão, causando algum problema de relacionamento. Normalmente, são contratadas pela técnica as pessoas, os profissionais, e acabam saindo das empresas por questões comportamentais, né? Questões de relacionamento e de postura ou não postura. Dicas básicas para um bom plano de carreira? Eu acho que isso que eu coloquei, assim, de o profissional estar sempre consciente, se tem uma coerência do seu projeto de vida com o seu projeto profissional. Se realmente, como diziam, assim, os nossos avós, a gente está fazendo o que gosta, né? Que eu acho que isso é uma coisa bem importante, uma reflexão importante para fazer um bom plano de carreira. E também, assim, se se está preparando, se está capacitando de acordo com aquele plano, né? Por vezes, as pessoas podem atuar numa área, quererem fazer uma mudança para uma outra, mas não se capacitarem para dar preparo, dar sustentação para aquela próxima carreira. Quer saber mais? Está aqui, ó. 3254-8200. É o telefone da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul. E tem o site www.abrhrs.com.br. Obrigada, Cristiane. Obrigada também. Aí a dica para você que vive reclamando de emprego, que não consegue emprego, pensamos em você. A dica para você que viveu lá, que não consegue emprego, pensamos em você, sabe? Obrigado.